Boa tarde. A expectativa é a melhor possível. Acho que esse ano foi um campeonato atípico. Na Paulista, onde nós estávamos acostumados a participar. Foi um campeonato difícil. E o futebol é assim, cara. Tem ano que aparece propostas e tem ano que não, mas... Eu já estava com a cabeça aqui, focado. Tem mais um tempo de contrato, tenho que cumprir. E eu não estava com a cabeça para sair também dessa vez. E a expectativa é a melhor possível. Se Deus quiser, nós fazemos uma boa campanha, conseguimos um acesso. Acho que a principal meta nossa é o acesso. Então a gente tem que entrar focado e ir bem na competição. As experiências que você teve quando saiu do Botafogo, após campanhas boas no Campeonato Paulista, para você dessa vez resolver permanecer, é um trauma que você teve de não ter dado certo. E por isso você falou, deixa eu disputar aqui, tentar fazer um campeonato bom, para depois, mais para frente, um pouco mais maduro sair. Não, longe disso. Ano passado, quando eu voltei, eu tive inúmeras propostas quando saíram as reportagens lá, que eu ia ser do Atlético, e eu quis voltar. E esse ano foi diferente. Meu empresário me ligou, falou que tinha uma proposta, e a gente conversou e acabou que eu quis ficar mesmo, querendo ficar para poder fazer mais um campeonato e, quem sabe, dar mais um acesso ao Botafogo. Daniel, boa tarde. A gente sabe que, quando um time vai bem, fica mais fácil para os jogadores se destacarem dentro desse time. Foi o seu caso naquele ano que o Botafogo foi muito bem, você foi até artilheiro, ou vice-artilheiro aqui, não lembro, e acabou se destacando. Você acha que o seu desempenho também tem, digamos, culpa no desempenho de um todo do time, que o time não foi bem durante o campeonato? Cara, eu acho que... Não vejo dessa forma. Eu acho que, dentro do possível, eu fiz o meu melhor. Nós tínhamos peças que tinham características totalmente diferentes que a gente tinha nos outros campeonatos. era uma... Eu tinha uma linha de frente que era mais rápida do que a dos outros campeonatos e, onde, para um lateral, chegar à frente com dois atacantes rápido é muito difícil. Então, acho que eu fiz o meu melhor e pretendo continuar fazendo o meu melhor, como eu sempre faço. Mas, como nós todos vimos, a campanha que nós fizemos não favoreceu a ninguém, no entanto que todos permaneceram. Ontem, o pessoal comentou sobre entrosamento, né? Até conversei com o Vitinho agora há pouco e ele falou que, quando ele subiu com o Mojimirim, dos sete primeiros jogos, eles venceram seis. E isso tem muito a ver com entrosamento. Você sente isso também? Que esse início de campeonato é muito importante para vocês? Ah, lógico. Nós temos uma base que já vai completar um ano junto. E onde a gente entra em uma competição, onde outras equipes estão montando seus elencos com o final dos estaduais, eu acho que a gente entra um passo à frente, sim. Mas, a gente tem que aproveitar também a sequência desses últimos jogos que nós tivemos no Paulista, de bons resultados, para que a nossa confiança continue em alta e nós conseguimos os resultados para que nós possamos subir. Daniel, quanto é importante a presença do Samuel e você junto, mas o Samuel um pouco mais avançado e você ficando um pouco mais na marcação. Qual que é a importância dele no time titular? Porque no jogo contra a Ferroviária e no jogo contra o Capivariano, onde o Botafogo se livrou do rebaixamento do Campeonato Paulista e fez uma das melhores atuações no campeonato, foi essa formação. Quanto que a presença do Samuel no ataque, ajudando você, tanto no ataque quanto na defesa, do lado direito te ajuda? Ah, cara... Isso varia muito de jogo para jogo, né? Ele tem a característica dele, eu tenho a minha. Eu acho que quando a gente consegue unir essas duas forças, a gente tem um lado muito forte. E, provavelmente, o time que vem treinando é esse. Eu acho que, para a estreia, nós temos um lado direito muito forte e competitivo, para que nós possamos fazer bons jogos e, consecutivamente, ajudar nossos companheiros a fazer gols e conseguir sair de campo com as vitórias. e, provavelmente, e, provavelmente, nós temos um lado direito muito e, provavelmente, e, provavelmente, e, provavelmente,